Nunca na história desse país o trabalhador foi tão explorado pelo governo. E veja que por um governo que se dizia dos trabalhadores. Todos ganham com os recursos do FGTS, menos o trabalhador. A Caixa Econômica ganha horrores, o governo muito mais. As grandes empresas empreiteiras que constroem estádios de futebol também, porque recebem recursos do BNDES com juros privilegiados. E esses recursos têm origem no FAT e no FGTS, dinheiro do trabalhador. Essa remuneração inadequada do dinheiro do trabalhador é uma exploração desmedida. Por isso nós apresentamos um projeto que está na Comissão de Assuntos Econômicos, que tem por objetivo estabelecer uma única taxa de juros de mercado. E o trabalhador seria remunerado através dessa taxa de juros de mercado. E não desta forma pretendida pelo atual governo, que, repito, explora os trabalhadores brasileiros como jamais na nossa história.